Pessoal, tô gravando esse vídeo aqui pra compartilhar com vocês um pouco da minha experiência com o Happy Hair, tá? Se você chegou aqui nesse vídeo, com certeza você tá aí com dúvidas sobre o Happy Hair, né? E tá aí com autoestima baixa, triste, por conta de queda de cabelo, né? Então, eu resolvi gravar aqui pra tá passando algumas informações pra você. E quero também, gente, aqui, falar com vocês, te dar dois alertas aqui, tá? Quanto a esse suplemento importantíssimo que eu tenho que falar aqui pra vocês. De cara, eu já vou deixar um alerta aqui para que vocês não caiam em golpes como eu caí na internet. Porque eu sou dessas que compro muitos suplementos, tá? E já comprei em sites falsificados, com produto falsificado. Então, eu tenho que falar isso aqui pra vocês, pra ajudar vocês aí a não cair nesses golpes na internet, tá? Então, quando vocês forem comprar, vocês comprem no site oficial do fabricante. Não comprem em outro lugar, o LX, esses outros sites por aí, vocês vão correr o risco de estar comprando falsificado como já aconteceu comigo, tá? Então, eu já deixo logo aqui abaixo na descrição desse vídeo o link do site oficial pra poder ajudar vocês, tá? Pra evitar que vocês tenham prejuízo no bolso, tá bom? Então, gente, aí eu vou contar pra vocês aqui um pouco da minha história com o rap e hair. O rap e hair eu encontrei na internet, né? Porque tá aí muito falado na mídia, todo mundo usando. Atores famosos e pessoas famosas, todo mundo usando. E mesmo assim, quando eu comecei a pesquisar, porque eu tava com muita queda de cabelo, dando falha no couro cabeludo e banheiro com ralinho lotado de cabelo, né? A minha casa tem o piso branco, então quando eu penteava o cabelo, dava pra você ver direitinho aquele montão de cabelo no chão, né? Terrível isso, gente. Nó não tem coisa pior. Você pentear seu cabelo e ver aquele cabelo todo no chão, né? Aí eu fiquei muito triste, fiquei com a minha autoestima muito baixa. Nossa, foi horrível pra mim. E eu procurando, né, alguma coisa que fosse eficaz mesmo, que desse aquele boom no meu cabelo. E onde eu encontrei o rap e hair. Aí eu vi muita propaganda lá de, né, gente famosa, né? Igual a Virginia Fonseca aí, né, que faz a propaganda do produto, que usa também. E aí eu fui olhando aquilo ali, fui vendo com algumas amigas também, né? Perguntando, elas também estavam usando e tal. E comecei a usar o rap e hair. Falei, vou testar, vamos ver aqui o que vai dar. Porque eu já tinha testado várias coisas no meu cabelo, né? E nada tinha dado resultado. Então, eu comecei a tomar o rap e hair, gente. Eu fiz o desafio dos 90 dias, tá? Com o primeiro mês, eu notei um pouco de diferença, tá? Mas eu resolvi continuar, porque eu fiz os 90 dias tomando o rap e hair. Então, o que que acontece? Eu fui percebendo que meu cabelo parou realmente de cair. No primeiro mês, eu já tava parando de cair, com certeza. E depois foi fortalecendo, ficando com mais brilho. Sabe, aquele cabelo bonito e cheio. Não cai mais, eu passo a mão no meu cabelo. Meu cabelo não cai, gente. O nosso pra mim foi tudo, porque era terrível. Então, o que que eu falo pra vocês? Que esse produto, ele tem, assim, mais de 18 tipos de vitaminas. Mais o silício inteligente que tem nele, né? Que dá aquela potencializada, né? Na fórmula dele, o silício inteligente. Então, que deixa o cabelo maravilhoso. E realmente, gente, meu cabelo ficou bonito. Parou de cair, sabe? Nossa, ficou maravilhoso. E quando eu vi o site que eu vi lá, 90 dias de garantia, né? Que você usa, se não ficar satisfeito, eles te devolvem o seu dinheiro. Aí eu falei, pronto, então eu vou testar. E realmente, funcionou, gente. E eu agora vou até comprar mais dele, porque eu não quero parar de tomar, meu Deus. Esse negócio tão maravilhoso, assim, né? Que foi tão bom pra mim e pra minhas amigas também, que tinham já tomado. E outra, que ele foi bom pra minhas unhas também. Que minhas unhas eram muito fracas. Quebrava à toa, sabe? Não crescia muito. Hoje, aí, minhas unhas já tá bem firme, sabe? Eu notei muita diferença nisso também. E, sem contar que as vitaminas que tem nele, que é B12, B6, B3, vários tipos de vitamina. B12, biotina, zinco, silício, tudo. Selênio, né? Aí, você vai entrar lá no site, que eu vou deixar aqui abaixo na descrição. Aí, você vai ver que é o que eu tô te falando aqui. Você vai conferir lá, né? As vitaminas, as coisas maravilhosas que contêm nesta fórmula. E que realmente resolve o problema. Tá? Então, e ele é tomado assim. É uma cápsula ao dia que você vai tomar. uma cápsula. É o que eu tomo, tá? E o desafio são 90 dias, mas eu, por exemplo, não vou fazer só 90 dias. Eu já quero comprar e quero continuar fazendo aí por bem mais tempo, porque foi muito bom mesmo pra mim. Me deu mais disposição, até nisso melhorei, gente, mais disposição, sabe? Aquele ânimo, aquela... Eu fiquei revigorada com essas vitaminas que contêm nele, foi maravilhoso, entendeu? E ele não tem contra-indicação, você pode tomar tranquilamente, que é um produto natural, entendeu? E eu sou apaixonada com coisas naturais, né? Eu tomo coisas naturais pro corpo, pra pele, então eu gosto muito de suplementos naturais, tá? E ele é muito tranquilo nessa parte que você toma uma cápsula só ao dia, entendeu? Fácil, né? E pra mim resolveu muito bem, gente. E eu tenho certeza que pra você também vai resolver, tá? Então eu quero te passar isso aí, essa experiência que eu tive, que foi maravilhosa, que eu gostei e vou continuar com certeza, né? E espero que com você também dê certo. Mas, é... E esse outro alerta que eu quero te dar é isso. Se você for tomar um vidrinho só, comprar um só, não vai te dar o resultado que você tá desejando. Você tem que fazer o tratamento de acordo com o fabricante. Ele falou 90 dias, né? 90 dias. Então você vai tomar ali os 3 meses certinho. 1 ao dia, pronto. Certinho. Que aí você vai ter o resultado. Se você comprar um frasco e querer que ele faz esse processo todo, não vai acontecer. Porque, né? Tudo, eles já são programados. Produto testado, né? Aprovado pela Anvisa e tudo. Tudo testado direitinho. Até o tempo que ele vai agir pra te dar um resultado satisfatório. Entendeu? Então é isso, gente. Isso que eu queria falar pra vocês, né? Esse outro alerta. E eu espero que vocês também usem e fiquem felizes como eu estou. Que hoje eu sou feliz porque meu cabelo não cai mais. Né? Isso foi maravilhoso pra mim. Tá bom? Então, um abraço pra vocês e até a próxima.